Olá, confira as principais notícias de Suzano desta semana. Região do Baruel vai se tornar centro de turismo. As obras de revitalização da região do Baruel seguem aceleradas. A área no entorno da igreja vai ser ampliada para se tornar um polo turístico. Os trabalhos devem ser concluídos em até 150 dias. Natal de Luzes 2018 é lançado em Suzano. A Praça João Pessoa está toda iluminada. Quem passa por lá encontra casas cenográficas em estilo germânico, carrinhos natalinos, a Casa do Papai Noel, além das árvores de Natal, o presépio, portais iluminados e arranjos temáticos. Traga a família! Sexto curso de Promotoras Legais é finalizado. 25 mulheres receberam o certificado do curso de Promotoras Legais Populares. A capacitação foi oferecida gratuitamente pelo SASP ao longo de oito meses. Agora, as formandas são agentes de combate ao feminicídio e multiplicadoras da informação. Novo Cine Teatro é entregue à população. O Cine Teatro Vilma Vente Venha foi inaugurado e contou com a presença do ator Paulo Betti. O novo local tem uma das estruturas mais modernas do Alto Tietê, com capacidade para até 100 pessoas. Venha conhecer o espaço cultural. Estes foram os destaques do Resumo Semanal de Suzano. Para mais notícias, visite nosso site, susano.usp.gov.br. Até a próxima! Você e a Prefeitura de Suzano. Colocando a cidade em ordem para Suzano andar para frente. Para mais notícias. Ben nécessaire es ator oportunamente. Sol. Segure a Was. E feitos da cidade. Ten 한 ofêm para trás.